As corpolesas inicem-se de morar, Brancas, azuis, amarelas e pretas, Brincas, azuis, as belas corpolesas, Corpolesas, brancas, são alegres e frutas, Corpolesas, azuis, não são muito frutas, Corpolesas, amarelas, são tão bonitinhas e as pedras do cão, Ó, professora! Corpolesas, amarelas, arrasadas e ficaram lindas, parabéns! Vamos tomar uma foto aqui e levantar e sentar todos.